Em Poté, no Vale do Mucuri, um rapaz trocou tiros contra policiais militares no Morro da Minhoca e morreu a caminho do hospital. Segundo a polícia, ele era suspeito de cometer vários crimes na cidade. O Roberto Tomás está de volta ao vivo com esse caso policial. Rodrigo Lopes dos Santos, de 19 anos, Saulo, morreu nessa troca de tiros. Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois militares foram presos logo depois. Tiveram suas armas apreendidas. Segundo informações, eles receberam a denúncia que esse rapaz de 19 anos estava andando armado no Morro da Minhoca e foram até lá para poder cumprir. Saber essas informações eram verídicas. Chegando no local, eles deram de frente com o rapaz que se assustou e começou a atirar. Ele saiu correndo por algumas ruas. Os militares revidaram, ele entrou em um local de pouca iluminação e conseguiu fugir para um outro beco e tendo acesso até a casa dele. Os militares conseguiram apanhá-lo e chegando na porta da casa, ele estava sendo atendido pela mãe, já caído bastante ensanguentado na entrada da casa, sendo já seguro pela mãe dele. Segundo informações, Saulo, esse homem, o revólver dele, tinha quatro cápsulas, quatro cartuchos deflagrados e dois intactos. Segundo informações, ele foi atingido por pelo menos dois disparos das armas que foram apreendidas desses dois policiais. Então, segue o nosso jornalismo acompanhando esse caso. E segundo informações, esse jovem, ele é autor de vários crimes na região. Então, por isso, ele era conhecido e tido como de alta periculosidade na cidade de Poté e muito mais ainda temido no Morro da Minhoca, lá no bairro Florestal. Saulo.